vai levantar a bola na boca da área e sobe os gigantes passa por toda a extensão da grande área meu povo, vamos para cá fechar no chute, meu povo e é porque vocês estão ganhando de 1 a 0 rapaz, tu vai tomar um torre o de branco vai tomar um torre desses dois pequenininhos aí desarmou ganha a linha de fundo, passou, passa meu amigo cruza Luan está sozinho, recebeu a bola 2 contra 1 Gabigol está sozinho bora ver se tem plaquinha chega a zaga de desarmar demorou demais agora o contra-ataque, vamos ver se segura dominou de calcanhar, de costa invadiu a área, encarou a marcação bora meu amigo, fuzila fuzila, fuzila chuta e o goleiro pega em dois tempos bora, bora levanta a plaquinha, Gabriel bora levanta a plaquinha limpou o primeiro vai limpar o segundo entortou chutou desviou e pegou o goleiro aí não tem ninguém meu amigo aí não tem ninguém não, por cobertura não por cobertura não o goleiro é grande olha quem não faz leva olha aí de costa vamos tomar o gol de empate ah, mas o Luan ninguém brinca na frente do Luan não é lateral para vocês João Vicky do Nassau aumentando aqui a tela o Robozão da Alcides Freitas o Cristiano Ronaldo da Alcides Freitas vai, enquanto segue o jogo agora segue o contra-ataque em velocidade cavadinha ainda aguenta arrumar uma aparelhazinha? ah, sim vai, vai meu amigo vai meu amigo acabou é pareia é pareia agora acabou balançou pareia 2 a 0 pareia 2 a 0 pareia não, não ele se machucou deixa eu registrar só uma foto uma foto para registrar para servir de testemunha só uma foto só uma foto do nosso Neymar só uma foto só uma foto peraí